O prazer de estar sozinho, pô, tu vai pra onde tu quer, as portas se abrem e tu sabe que ela é pra ti, né? Tu tá tendo sinais, tu, tu, eu acredito que o que eu vim buscar aqui é a transformação pessoal, né? Ela acontece de uma maneira muito mais intensa quando tu tá sozinho. E tu vai ver as coisas que realmente não são e como se apresentam pra ti. Prazer. Eu acho prazeroso estar comigo mesmo, né? Eu gosto também da companhia. Espero que tu também goste da tua. Prazeres. É um aprendizado também. Não é fácil. Não é fácil. Então dificuldades. Vou de bicicleta, eu carrego coisa pra dois ciclistas. Tu tem que carregar tudo que se tu viajasse em duas ou mais pessoas, tu dividiria muito peso. Então outra dificuldade é tu que faz o ritmo, né? Isso pode ser o prazer e a dificuldade também. Tchau. 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 Tchau.